2024 é ano eleitoral. Os eleitores aptos a votarem vão às urnas para escolher os novos administradores municipais e quem irá ocupar as cadeiras do Legislativo. O Tribunal Regional Eleitoral pede atenção quanto às datas estipuladas. Os eleitores aptos pela Justiça Eleitoral vão eleger novos prefeitos e novos vereadores. Como é de costume, muita gente muda de domicílio eleitoral. Mas para transferir o título, é preciso ficar atento ao prazo. Os eleitores têm até o dia 8 de maio, é uma quarta-feira, para poder fazer esse requerimento de transferência ou mesmo para fazer o título ou para mudar uma situação de título cancelado. Então esse prazo acaba em 8 de maio. O eleitor tem duas maneiras de fazer esse requerimento. Através da internet, no título net, para os eleitores que têm biometria ou presencialmente nos cartórios eleitorais para os eleitores que vão alistar ou que não têm a biometria ou que essa biometria não está assim, muito boa, muito ok. A solicitação pode ser feita por meio da internet. Mas atenção, o aplicativo e-título não funciona para este serviço. Existe uma diferença. Tem eleitores que acham que o aplicativo e-título, ele faz a transferência. Ele não faz. Ele equivale ao documento. E ali tem, por exemplo, a certidão de quitação, o lugar que vota, mas ele não faz o requerimento. O requerimento é feito pela internet, ainda que pelo celular, mas ele é feito pela internet através de um navegador. O serviço pode ser feito presencialmente. No cartório eleitoral de governador Valadares, a demanda de atendimentos diários aumentou desde o início do ano. Então a gente pede encarecidamente que venha o quanto antes, o cartório está um pouco mais cheio, mas está bem vazio, está bem tranquilo. Não deixe para a última hora, para evitar constrangimento, evitar não ser atendido, evitar desgostos. Então a gente pede para vir o quanto antes. Nas últimas eleições municipais, realizadas em 2020, governador Valadares teve pela primeira vez uma disputa em segundo turno para a prefeitura da cidade. Para isso, são necessários mais de 200 mil eleitores no município. Segundo dados da justiça eleitoral, divulgados até o fim deste mês de fevereiro, a cidade já registrava mais de 199 mil eleitores. Ou seja, governador Valadares pode ter mais uma vez uma disputa para a prefeitura, sendo decidida em segundo turno. Tudo vai depender dos registros que serão feitos no cartório eleitoral. Quem deseja transferir o título de eleitor precisa apresentar alguns documentos. A gente pede para aqueles eleitores que não fizeram título, não deixem para a última hora, não deixem para transferir na última hora, porque nos últimos dias a gente sabe que tem uma fila, a gente sabe que às vezes o atendimento não funciona tão bem, ele é mais sofrido. Às vezes pessoas que têm preferências no atendimento, elas vão passar na frente das outras pessoas. Então a gente pede para que ninguém deixe para a última hora e já deixe tudo resolvido. Já para quem deseja disputar algum cargo público, atenção redobrada. O prazo para se filiar a um partido político está quase no fim. Se para o eleitor votar nas próximas eleições, ele deve fazer o requerimento até 8 de maio, para aquele eleitor, para aquele cidadão que deseja candidatar na próxima eleição, o prazo é menor. Então ele tem que estar filiado e votar 6 meses antes da eleição, que no caso é o dia 6 de abril. Então se um determinado cidadão quer ser candidato em governador Valadares, ele tem que votar em governador Valadares e esse requerimento tem que estar no cartório até 6 de abril. E também assim a filiação partidária. O eleitor que desejar candidatar, além de outros requisitos, ele deve estar filiado a um partido político até esse dia. Essa é uma data fatídica, senão não é possível candidatar nessa eleição de 2024. Um detalhe importante, as idades mínimas para as disputas de cargos para vereador e prefeito são diferentes. Ao cargo de vereador, o eleitor candidato, o que pretende ser candidato, ele deve ter 18 anos até o último dia do registro de candidaturas. Já para o eleitor que desejar candidatar-se a prefeito, é considerada a data da posse, que é em janeiro. E já a última data do registro de candidaturas é em meados de setembro.